Hoje traremos o significado dos sete raios solares. Os sete raios solares da Grande Fraternidade Branca representam as sete qualidades divinas que a fraternidade busca transmitir para a humanidade. É importante saber que cada raio tem uma cor e uma característica que correspondem a um aspecto da personalidade humana. Os sete raios são o azul, o amarelo dourado, rosa, branco, o verde, o rubi dourado e por último, o sétimo raio, violê. O primeiro raio, o de cor azul, representa a vontade divina e é responsável por inspirar a liderança e a força de vontade na humanidade. Já o segundo raio, o de cor amarelo dourado, representa a sabedoria divina e ajuda a trazer clareza e discernimento, responsável pela prosperidade humana. Na sequência, o terceiro raio, o de cor rosa, representa o amor divino e ajuda a trazer equilíbrio emocional e compaixão. Ele também ajuda a aproximar as almas gêmeas. Entretanto, o quarto raio, o de cor branca, representa a pureza divina e ajuda a trazer a paz interior e a harmonia. Já o quinto raio, o de cor verde, representa a cura e a regeneração ajudando a equilibrar o corpo e a mente. O sexto raio, o de cor rubi dourado, representa a devoção e a gratidão para as nossas vidas. Por fim, o sétimo raio, de cor violeta, representa a transmutação e a transformação, ajudando a eliminar padrões negativos e trazer a renovação. Ele transmite as energias negativas em positivas. Cada um dos raios pode ser utilizado de acordo com a necessidade de cada ser humano. Qual raio, cor, você se identifica mais? Qual deles é mais abundante em sua vida? Qual precisa de um reforço? Por isso é que eu recomendo tanto aqui no canal a meditação nesses incríveis raios e seus poderes. Quem não quer uma vida de paz, equilíbrio e amor? Muito obrigada por sua atenção e seu carinho. Com amor, cristal.